Música Lindo, 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 olha isso Tudo com uma tela Uma tela de proteção, isso aqui é tabaco de capa Tabaco pra cá Campos que vai a perder de vista E tem mais fileiras pra lá, é lindo E essa é a flor do tabaco Vou mostrar pra vocês Aqui é o tabaco Aqui em cima é a flor do tabaco Dali que sai a semente Pra plantação das colhidas seguidas Depois de feito uma seleção genética Uma seleção específica É isso aí As primeiras folhas Depois de 60 dias? 60 dias depois de plantado Você já pode colher as primeiras folhas Esses prazos são flexíveis Dependem muito das condições de tempo Quem avalia exatamente o dia É o engenheiro agrônomo Que vibe é hoje Essa plantação tem mais ou menos quanto tempo? Essa tem uns 40 dias Não foi colhida a primeira Aqui ela deve ter menos Cresce rápido Cresce rápido Então o total de 7 a 8 colheitas Na média 16 folhas por planta E elas vão todas a cada colheita separadamente No processo de secagem e fermentação E aí vamos dizer, terminou de colher É cortado e... Aí vira a postagem orgânica Tem segundo corte, terceiro corte ou vocês não aproveitam? Não aproveitam porque existe... Qualidade, né? E aproveitam, no nosso caso Nós, como a companhia, o grupo é focado no segmento só em qualidade A gente só utiliza as folhas Só o primeiro corte As outras são descartadas Aí a própria planta é descartada A planta inteira, ela é derrubada Porque existe outra coisa Pisada como adubo depois São mil hectares, mas não são plantados mil hectares Dentro desses hectares tem uma parte de reflorestamento Tem as represas E existe o regime de rotação da terra Então nós plantamos, por demanda do grupo Então, em torno de 270 hectares por safra E porque nós utilizamos o regime de rotação da terra Para cada três anos de uma área plantada Eu preciso descansar, no mínimo, dois anos Para que o sol... Para que eu não esgote o sol Se recupere Então esse é um custo também que a gente banca Para manter a qualidade do tabaco Então, por isso que eu preciso de mil hectares Para produzir 270 E a rotação entre plantações Por exemplo, esse campo você utilizou agora para plantação Três anos, três safras Três safras Aí eu paro, ele descansa dois anos No mínimo, dois anos Vai avaliação do solo Você planta o que? Aí esse capim, que é o capim braquiária Que é nativo aqui da região Ele automaticamente nasce Como instrumento de manejo Prova que você controla o capim E também para adubar o solo Nós usamos gado Então nós temos perto de 800 gavetas Cabeças de Nellore Como não é o negócio da empresa Ele é um instrumento de manejo Para você manter a... Mas já que precisa manejar Nós compramos Nellore magro E vendemos gordo E um deles vira churrasco no final do ano E convida, pô Me convida para o próximo É o risoteio do gado As pessoas pegam uma compacta Mas depois nós temos os tratores Que descompactam a terra Depois da vida de desculpa A descompactação Exatamente Legal Bacana E a safra então é anual E aí você... São duas safras por ano Por ano Nesse período Santo Antônio E a partir de maio Começa a plantação Mata Fina São duas safras Que isso aqui Popularmente se fala capa clara E a capa de Mata Fina Também duas por ano Uma safra de Mata Fina E uma safra de Santo Antônio São duas safras A capa escura é a Mata Fina A clara e a Santo Antônio A Santo Antônio é utilizada Na maior parte da família Moods Quem conhece a Moods A cigarrilha é líder na Europa Ela é feita com a capa Saída do futuro É líder de mercado Na sua curiosidade Na Alemanha nós temos 64% De participação de mercado de cigarrilhas São os três principais países Estamos entrando forte agora na Ásia E no Oriente Médio já entrou para as aves também Então vai ter que plantar mais aves Vai ter que plantar mais aves Sempre expandindo Mas essa não é a única fazenda Temos outra Tem outra Aqui no Brasil é a única não? A única aqui não? Não Essa fazenda não Tem outra próxima A próxima Mas temos fazenda na Indonésia também Terras na Indonésia Legal Mas aqui no Brasil é só nessa região? Só na região do Mata Fina Só São Félix A região do tabaco é dividida em Mata Fina Mata Sul e Mata Norte Mas do Sul para a Sul Mata Fina Toda a plantação é concentrada Da Danema é concentrada somente na região Mata Fina E São Félix ou tem outros municípios de Mata Fina? São Félix, Muritiba Governador Mangabeira Vai até Cruz das Almas Que bacana É a principal região É Vocês querem tirar foto dentro da plantação aqui? O pessoal Vocês que mandam Vocês que mandam aqui Vocês vão entrar aí para tirar foto? Vamos lá Olha que coisa linda Esse campo de tabaco Olha as folhas Sem brincadeira Olha o tamanho do meu braço Olha que campo lindo da Danema Olha o tamanho das folhas Olha a referência do meu braço Olha o tamanho dessa folha 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 É lindo, lindo, lindo É lindo, lindo Olha essa folha Demais Tem a safra seca e tem a safra da... Não, são duas safras A safra gira praticamente o ano inteiro Porque uma safra só propõe a outra Não tem uma coisa assim Você para uma safra Terminar uma safra E termina a outra E tem uma hora que uma sobrepõe a outra Entendeu? Isso que é difícil eu falar para vocês Então tem uma hora que eu estou colhendo a Santo Antônio Mas estou produzindo já muda da Mata Fina Então é um processo contínuo São coisas distantes Não é que eu estou colhendo agora Eu estou colhendo a plantação inteira Você vai ter um momento que eu estou plantando a Buda E já estou secando E a outra já está fermentando Então é um ciclo Vocês têm produtos fermentados de quanto tempo? Quantos anos até fermentam? O reserva... Não, fermentação depende... Ela pode durar... No caso da parte que o Ângelo administrava Era mais ou menos seis meses para fermentar Depois de fermentada ela é maturada Ela é armazenada para maturar Envelhecida mais de um ano no mínimo E tem as reservas da Danima do Charu 2006 É dez anos de reserva Se ela estiver bem acondicionada não há problema nenhum Envelhecimento de mais de dez anos, né, Geraldo? Ganha complexidade no sabor Amaciamento, aroma Normalmente o Charu tu perde potência com o amadurecimento Mas ganha complexidade Mais notas, mais... Uma matiza organoléptica absurda Absurda Então, o tabaco mais novo geralmente é mais potente Mas é menos complexo Isso aí, Geraldo Até o ano passado estava em 2006, 2007 Já estamos em 2010 agora Mas nós temos, eu mostro para vocês, caixa de 2003 2003 Estão reservada especialmente para o blend top para o futuro Opa! Vai ser o blend das três melhores sábias da história da Bela Eu espero participar dessa degustação, hein? Vou participar, Geraldo? Claro Opa! Primeiro vai avaliar Dois Vamos lá, minha gente Vamos avaliar tudo Pode ad ad axar, né, sim! Deus Pôs Se Júnior Pôs Trans Ay Maria Mô Man Ad六